Samba Samba Quando vês asus meus brindos Embriagas meus sentidos Traz essa inspiração A dolência que possui Na estrutura É uma sedução Vai alegrar o coração Daquela criatura Que com certeza Está sofrendo De pajão Samba Soprado por muitos ares Atravessaste Teus setemares Como evolução O teu ritmo Que te torna ainda mais sardente Quando vem da amada em nossa gente Eu quero que seja sempre Meu amigo Leal Não me abandones Não Vejo em ti O lenitivo Leal Em todos os momentos De aflição Eu Meu companheiro Inseparável De tradição Devo Vou ler toda Gratidão Samba E confesso És a minha alegria Eu canto Para esquecer Para esquecer a nossa tadinha Samba Samba Que possui Que possui na estrutura Que possui na estrutura É uma sedução Vai alegrar o coração Daquela criatura Que com certeza Está sofrendo De paixão Samba Samba Soprado por muitos ares Atravessaste Teus setemares Como evolução O teu ritmo Que te torna ainda Mais ardente Quando vem da Amada nossa gente Eu Quero que seas Sempre meu amigo Leal Não me abandones Não Vejo em ti O lenitivo Ideal Em todos os momentos De aflição Eu Meu companheiro Inseparável De tradição Devo ler toda Gratidão Samba Eu confesso És a minha alegria Eu canto Para esquecer A nostalgia A nostalgia A nostalgia A nostalgia A nostalgia De que Ou